Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, registro a presença aqui do deputado Cobalchini, a deputada Paulinha, deputada Marlene Fleming, deputada Disse e mais algum deputado conosco. Bom, havendo quórum para a abertura da nossa reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 2019, declaro aberta os trabalhos da nossa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, desejo um sucesso a todos, que a gente possa construir muito nesse próximo ano de trabalho. Nós temos conosco também, junto na nossa Comissão, deputado Nazareno, deputado Fabiano e... Deputado Nazareno e deputado Fabiano, né? Isso. Bom, então vamos à ordem do dia. Correspondências recebidas. E falo o que recebi da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, assinada pelo seu Celso Lopes Abuqueque Júnior, que solicita a possibilidade da Secretaria, através da sua diretoria de recursos hídricos e saneamento, fazer uma apresentação para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente sobre as atividades que vem realizando na área de gestão, planejamento e recursos hídricos do Estado de Santa Catarina. A correspondência, assinada pelo antigo secretário de Estado, Celso Lopes de Abuqueque Júnior, referendada pelo atual secretário Luciano Bulligon, pretende comparecer a essa comissão para prestar informações da pauta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do que se refere a popularizamento de recursos hídricos do nosso Estado. Consulto os membros dessa comissão se estão de acordo com a correspondência recebida, a fim de que determinemos data e hora para a apresentação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico do ofício apresentado. Não havendo votos contrários, solicito a comissão que atenda ao requerimento e agende hora e dia para a apresentação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, conforme o ofício 1191 de 2020 recebido essa comissão. Segunda pauta da ordem do dia. Senhores deputados, há um requerimento do autor, desprezidente, que apresenta a vossa excelência, autorização para a realização de audiência pública virtual no município de Florianópolis, em data e horário a ser definido no âmbito dessa comissão, preferencialmente ainda no primeiro semestre do ano ocorrente, objetivando ouvir órgãos competentes, bem como o secretário de Estado, órgãos ambientais, sobre a criação de recifes artificiais no Estado de Santa Catarina, considerando ainda tratar-se dos termos de conservação da marinha, gestão costeira, manejo pesqueiro, defesa contra a erosão, perda de habitats e incremento turístico catarinense, no qual merece atenção do legislativo e de sua implementação. O ofício também será remetido à marinha e aos órgãos competentes de fiscalização federal. Eu alerto, eu faço essas observações para a gente realizar essa audiência pública que trata da política pública de recifes artificiais em Santa Catarina, por ordem de um projeto de lei que foi apresentado nessa Casa, que cria a política pública de incentivo a recifes artificiais no Estado. Há um trabalho sendo coordenado, deputado Rubocchini e demais deputados, pela Santur, desde o ano passado, que nasceu de um trabalho da comissão e também da CATE, associação da CATE-MAR, que trabalha a possibilidade de criação dos parques artificiais e a recifes em Santa Catarina. Então, o projeto de lei foi apresentado por esse deputado, já é uma pauta que está sendo debatida há tempo aqui na comissão, para quem chegou agora. Os recifes artificiais representam uma grande oportunidade de turismo no nosso Estado, principalmente na região litorânea. Já foram identificados cinco pontos específicos para a utilização de equipamento artificial, a fim de explorar o mergulho náutico, a pesca e a integração entre o mergulho, a caça submarina, a pesca, a contemplação marítima, uma atividade que tem se espalhado pelo mundo inteiro, fundamentalmente nos estados da Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, que estão bem à frente do Estado de Santa Catarina em questão de recifes artificiais. O mergulho é uma atividade que traz um potencial turístico muito grande, rico, um pessoal de muito poder aquisitivo, que colocaria municípios do litoral catarinense na vitrine do mercado nacional. Nosso mar é um mar extremamente difícil para mergulho, nossas águas não são boas, mas foram identificados cinco pontos. Dois pontos ficam entre Porto Belo e Bombinhas, dois pontos ficam em Itajaí e um ponto fica na região de Penha. Mas outros pontos podem ser ainda apresentados com o decorrer da tramitação do nosso debate. Então, já inclusive um custo aproximado, da implementação desses arejefícios artificiais, algo em torno de R$ 3,5 milhões, para a gente fazer os cinco pontos de mergulho. E essa audiência pública vem para a gente debater com a sociedade, com o pessoal das agências de mergulho, enfim, do treino turístico catarinense, o que a comissão pode fazer para acelerar esse procedimento. Então, coloco discussão. Desculpe me alongar, mas é preciso que se compreenda isso, até para quem está chegando agora. Senhor presidente, se me permite. Só para me concluir, deputado, é um trabalho que está sendo construído há tempo aqui na comissão, esse projeto de lei também vai tramitar aqui nas comissões. Então, é interessante que a gente faça essa audiência pública já para adiantar as coisas. É o que eu tinha a dizer, discussão. Deputada Paulinha. Bem, senhor presidente, eu quero só aqui também deixar a minha fala de, primeiro, enaltecendo a iniciativa de vossa excelência no que concerne a provocação dessa pauta. Não há dúvida alguma que nós temos um rico litoral com intensas oportunidades na área do mergulho, na área da atividade do turismo contemplativo de mar. E a gente construir um programa efetivo, sólido, de instalação de recifes artificiais, seguramente vai enaltecer e engrandecer o turismo catarinense. É uma iniciativa que eu venho acompanhando também, para e passo. E eu quero aqui também deixar uma palavra, um gesto de parabenização ao secretário Mané Ferrari, que é um homem da área de mar e conhece perfeitamente essa pauta. Dizer para vossa excelência que a iniciativa da audiência pública é ótima, eu estou absolutamente de acordo. Na data que melhor lhe aprover, eu não tenho nenhuma dificuldade de horário, ainda mais que vai ser virtual, né, presidente? Em tempos de Covid a gente não tem como ser diferente. Deixando dito aí para vossa excelência, para os nossos colegas da Comissão de Turismo, que podem contar comigo nessa causa. Continua a discussão? Deputada Marlene? Então, também, primeiro, dizer da minha satisfação de fazer parte dessa comissão tão importante aqui da Assembleia, com um potencial, com um setor que tem um potencial tão grande ainda a ser desenvolvido aqui, eu acho que teremos muito trabalho pela frente, estou muito feliz em fazer parte desse grupo. E acho que essa audiência pública é extremamente importante, é um tema que eu, por exemplo, estou chegando agora, eu não domino, mas por isso mesmo acho que é extremamente importante que a gente conheça, que a gente entenda realmente qual é a dimensão dessa atividade, quais são os potenciais dessa atividade. como o senhor já falou aí, realmente deu para ver que é um segmento importante, mas acho que a gente ter conhecimento de informações mais detalhadas vai ser muito importante, vai ser um debate que vai ser importante tanto para nós da comissão, mas também para a sociedade e para quem quiser empreender nessa área aqui em Santa Catarina. Então, sou totalmente favorável. Muito obrigado. Continua a discussão. Sr. Presidente. Deputado Cabalquini. Vem cumprimentando três mulheres, vejo, na nossa comissão. Deputada Paulinha, deputada Marlene, deputada Dirce. Cumprimento igualmente o presidente. Enfim, cumprimento a todos os presentes. Quando falamos em Mané Ferrari, é uma referência para o mar. Santa Catarina é um polo náutico muito importante, tem um potencial ainda a ser explorado, ser expandido muito grande. Me parece que essa iniciativa é uma excelente alternativa que se oferece nessa audiência pública. Como estamos em tempo de pandemia, por um lado nós temos esse complicador de audiências públicas presenciais, por outro lado também facilita a vida da gente, porque podemos fazê-lo em qualquer local. Então, obviamente que tem sim nossa aprovação e, obviamente, que estaremos presentes em dia e hora que for marcado. Parabéns ao nosso presidente Ivanato por essa excelente iniciativa. Na verdade, senhores deputados, todas as iniciativas da Comissão de Turismo e Meio Ambiente são sempre iniciativas que nos chegam nos setores produtivos catarinenses. Então, o nosso papel fundamental sempre foi, quem estava aqui conosco no ano passado, foi sempre de verberar as iniciativas que chegam no setor produtivo catarinense. E essa é uma delas. O projeto de recifes artificiais já está bem adiantado na Santura, então os elogios que se fazem ao Mané Ferrari são merecidos. Deputado Atísio. Deputado Presidente Ivanatos, quero me chamar aqui junto a essa comissão, dizer que realmente, como a Marlena acabou de falar, é muito importante e a gente está aqui para aprender. Temos um rico Estado, que precisamos, com certeza, divulgar isso, fortalecer, porque é um eixo muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, conte comigo, com a minha participação efetiva nessa comissão. Vamos estudar, vamos divulgar, vamos participar e vamos também torcer para que a gente possa, essa comissão possa ajudar ainda mais o Estado de Santa Catarina com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Então, meu voto é favorável para essa audiência pública. Obrigado. O que mais gostaria de usar a palavra? Então, em discussão, requerimento para a realização de audiência pública para tratar da política pública de reciclos artificiais do Estado de Santa Catarina a ser marcada dia e hora pela comissão. Não havendo votos com votos em contrário, aprovado. Por último, informo a chegada do ofício 221 da Santur, do dia 19 de janeiro de 2021, encaminhado pelo presidente do Conselho Estadual de Turismo do Estado de Santa Catarina, o senhor Nilton Pacheco, que solicita a essa comissão de turismo e meio ambiente uma reunião com seus membros para que possam apresentar as demandas do turismo frente à pandemia do Covid-19, tendo em vista que o setor é um dos mais afetados economicamente. Coloco em discussão, os colegas, o requerimento do ofício 221 da Santur, do dia 19 de janeiro de realização de reunião com a comissão. A data a ser marcada pela comissão. Não havendo votos contrários, aprovado, solicita a comissão que determine dia e hora para a realização e comunique às autoridades que solicitam. Alguém mais? Gostaria de fazer uso da palavra? Só queria pedir um esclarecimento, deputado. Claro. O primeiro ofício que V. Exª nos leu foi sobre o pedido de comparecimento do secretário da SDE para nos falar sobre a política pública que ele tem a implementar agora, é isso? Isso. E aí V. Exª vai agendar uma data com ele, vai nos avisar, é isso? Já foi aprovado. Quem solicita é o secretário, não é a convocação, tá? Uma solicitação do secretário. Então, nós vamos marcar de hora para que ele venha aqui. Beleza. Obrigada, obrigado, presidente. Era só isso. É do presidente do Conselho Estadual de Turismo que está agora em votação. Não havendo votos contrários, então aprovado. Algo mais em pauta? Alguma manifestação dos senhores deputados? Então, não havendo nada mais havendo a tratar, solicito à comissão que atenda as deliberações tomadas nessa audiência e convoco os senhores deputados para a próxima reunião a ser comunicada diretamente a cada membro da comissão. Obrigado. 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 Obrigado.